Olá pessoal, Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, essa vez para dia 19 de 7 de 2012, com os fechamentos do dia 18, quarta-feira. A gente pode ver aqui o Ibovespa, eu dei um espaço aqui no triângulo para a gente poder ver ele inteirinho formado na tela aqui, junto com o ombro cabeçal, ombro invertido que apareceu, apareceu o ombro cabeçal, ombro normal e o invertido, os dois juntos, então a gente tem uma parte do ombro cabeçal, ombro que aponta para baixo e tem outra parte do ombro cabeçal, ombro que aponta para cima, da mesma forma que a gente tem um triângulo aqui apontando para cima e para baixo. Tanto o ombro cabeçal, ombro como o triângulo, os dois ombros cabeçal, os ombros que apareceram aqui como o triângulo, eles vão começar a partir do momento que houver um rompimento das linhas de pescoço ou das linhas de tendência. No caso de cima aqui, a gente não dá nem para ver, a linha de pescoço do ombro cabeçal, ombro está junto com a linha de tendência do triângulo. É comum a gente ter ombro cabeçal, ombro e triângulo aparecendo junto, o que não é comum a gente ter dois ombros cabeçal, ombro sobrepostos junto com o triângulo. Isso mostra uma extrema indefinição. Normalmente quando você tem o ombro cabeçal que aponta para cima, você fala, legal, o triângulo está com viés de ir para cima, então dá até para pensar em correr um pouco mais de risco e apostar antes do rompimento. Mas nesse caso aqui, a gente tem duas figuras de ombro cabeçal, quer dizer, tremendo em uma indefinição, junto com o triângulo. O triângulo é uma figura de indefinição, só aparece em indefinição, apontando para os dois lados, então vai ter que esperar romper mesmo. Para baixo a gente consegue ver a linha do ombro cabeçal, ombro, aqui um pouco mais distante da linha do triângulo. Então ombro cabeçal, ombro para baixo é um pouco diferente. A única diferença entre os dois ombros cabeçal e ombro que a gente está vendo aqui, é que como é uma tendência de baixa, normalmente existe mais força na figura de reversão. O que é a figura de reversão? É a que aponta para cima. Por quê? Porque está caindo. Então o ombro cabeçal é uma figura de reversão, normalmente. Eu já vi, obviamente, várias figuras de ombro cabeçal, ombro normais, que aparecem depois de baixa, que continuam sendo cumpridas. Então as regras, elas são todas muito abertas, quando a gente está falando de análise técnica. Mas existe, de fato, várias e várias indicações. Da mesma forma que o ombro cabeçal, ombro mais forte é o que aponta para cima, em tese, a gente também tem o Fibonacci apontando para baixo, aqui dando uma tendência de baixa até os 47 mil pontos. Então a gente tem essas duas coisas ao mesmo tempo. O sinal forte, que seria o do ombro cabeçal, o ombro mais invertido aqui na tendência de baixa apontando para cima, mas ao mesmo tempo um rompimento do Fibonacci aponta para baixo, todas as linhas estão apontadas para duas projeções diferentes. Então vai ter que aguardar mesmo o rompimento ou daqui ou daqui, ou da parte de cima ou de baixo do triângulo, que o triângulo está resumindo tudo o que a gente está vendo no Ibovespa no momento. E hoje a gente está vendo de novo um sinal de compra aqui no Super Vira Mão. Três sinais de compra seguidos, normalmente são um bom sinal de força compradora. Então aí soma mais um pontinho para o lado comprado. Se for fazer um placar, a gente tem 3 a 2 entre comprados e vendidos. Um leve viés de alta aqui dentro do triângulo, mas é uma coisa muito tênue mesmo. É muito melhor a gente esperar mesmo ele sair. Enquanto isso, vocês continuam no Day Trade. A OGX deu uma pequena mudada no horizonte que ela veio traçando desde que ela se esborrachou. Ela deu um fechamento um pouco acima da linha de tendência do Fibonacci Fan. Então pela primeira vez a gente tem um fechamento um pouco para cima. Isso pode dar um indicativo de que ela vai tentar buscar o 6,15. Mas ainda é um sinalzinho muito fraco, até porque o volume aqui foi baixo. Esse rompimento aqui não aconteceu com o volume forte, aconteceu com o volume baixo e é bem provável que seja só uma acomodação dos preços nessa região aqui, para ele parar de cair. Então, como eu venho dizendo aqui há bastante tempo, a OGX eu acho que vai demorar para dar um sinal objetivo de comprover de novo. Vale 5 se manteve aqui abaixo daqueles trocentos milhões de resistências que ela tem. Na região que ela está, ela está em uma região confortável para ela. Pode ver que ela está há bastante tempo aqui, ela já tentou subir, mas não conseguiu. Ela já fez um topo mais alto e um topo mais baixo aqui. Ela fez um outro topo mais baixo aqui. Isso é uma figura de reversão. Então, ela pode apontar para cair mais 2,16 até a casa dos 36. Se ela sair para baixo da casa dos 37, a figura fica muito feia para ela, principalmente no semanal. Mas a gente ainda está relativamente longe dela romper para baixo, entrar na casa dos 36. Então, ela está fechando em 38,60, está um pouco distante dos 36. Mas para ganhar força compradora, ela precisa mesmo passar para cima desse monte de resistência, desse monte de risco que tem aqui no gráfico. Se ela deixar essa área poluída para trás, ela vai vir buscar esse topo aqui, o 40,71. E se ela passar o 40,71, ela vai para cima. Aí dá para apostar nas opções, fazer umas coisas mais arriscadas. Por enquanto, a gente não está com o horizonte muito bem definido para a Vale. Falando agora da Petrobras, ela também, assim como o Ibovespa, está andando dentro do triângulo. Ponto forte a favor dela é que o 18,53 se mostrou já ser um suporte extremamente forte. Então, um suporte muito forte. Mas ela está respeitando muito bonitinho aqui a linha do triângulo. A linha de distância do triângulo está sendo bastante respeitada. Ela precisa sair para cima aqui e ganhar os 19,79, que for esse último topo, para ir buscar aqui os 20,15, depois vir buscar os 20,57, até ela pensar em buscar o 21,79. Tudo isso depende de ela fazer algum rompimento. Para piorar, ela ainda entrou aqui abaixo do 19,33 de novo. Ela fechou, inclusive, 19,33 em cima do suporte dela. Então, a mínima foi bem mais para baixo. A mínima foi na casa dos 18,98. Então, ela está fazendo mínimas mais baixas. A gente pode ver uma bolinha aberta aqui, que é o software, o trader gráfico, que me dizendo que isso daqui é um possível fundo, uma possível formação de fundo. O que quer dizer possível formação de fundo? Que ela está fazendo mínimas mais baixas consistentes. Então, se ela começar a dar uma voltada aqui, a gente faz um fundo igual a gente teve aqui, igual a gente teve aqui. Então, se o software alertando que ela está fazendo uma formação simétrica, que pode ser um fundo se ela vier a subir daqui para frente. Se ela continuar caindo, a bolinha vai caindo junto. Mas a base forte mesmo para ela segurar, se ela perder aqui o 19,33, é na linha do triângulo. E se ela perder a linha do triângulo, para baixo é mais difícil ir, porque ela já tem o 18,53 muito próximo. Para cima, ela está mais perto. Se ela passar por cima, ela tem o 19,79 mais próximo. Mais perto, mais fácil dela passar. E para encerrar, vamos falar aqui do Dow Jones. O Dow Jones ganhando força, passando para cima da aradência do triângulo, que é uma coisa que parecia um pouco improvável de acontecer agora. E voltando aqui para o lado de dentro, o lado da alta, que aponta para os 13.700 pontos. Agora, ele tem o 12.954, que é essa resistência azulzinha, 12.954, como um patamar a ser atingido. Ele está próximo, mas ele tem que romper isso daqui para continuar na tendência. Se ele não romper esse ponto aqui, essa entrada do triângulo não adianta de nada. Então, para consolidar uma alta e talvez puxar o Ibovespa, que a gente viu lá que de figuras favoráveis à alta e favoráveis à baixa, a gente está com 3x2 a favor da alta. Se o Dow Jones rompe para cima aqui, entra um 4x2 a favor da alta. Lá fica mais provável ainda. Obrigado muito pela presença de todos. E até o próximo giro de mercado em 5 minutos.